Alô Chamada a cobrar Para aceitá-la, continue na linha após a identificação Atenda o telefone, por favor, meu bem Atenda o telefone, por favor, meu bem Atenda o telefone, por favor, meu bem Pode aceitá-la É verdade, meu pai Eu liguei pra dizer Que eu continuo apaixonado por você Eu liguei pra dizer Que sem você a minha vida é só sofrer Eu liguei pra dizer Que a sua ausência faz doer meu coração Venha logo atender Eu não quero morrer Nesta louca país Só quem sabe que eu quero que você Atenda o telefone, por favor, meu bem Atenda o telefone, por favor, meu bem Atenda o telefone, por favor, meu bem Porque te amo como nunca amei ninguém Atenda o telefone, por favor, meu bem Atenda o telefone, por favor, meu bem Atenda o telefone, por favor, meu bem Porque te amo como nunca amei ninguém Fora coração! Mais uma noite que passou E você não vem pra matar esta saudade E esta solidão E colhendo as paredes do meu quarto Sou o que vejo seu retrato Em cima do meu colchão E agora o que é que eu faço se ela não voltar Estou morrendo nesta angústia de tanto esperar Estou trancado neste quarto E o salsicho E o salsicho E o salsicho